Aloha, salve, salve, simpatia, boa tarde, estimados da comunidade, podes crer, amizade, o dia D chegou com a cara da semana, bonito, saudável, simpático, hoje, 15 de março de 2024, para quem lá atrás imaginava que seria muito difícil chegar até aqui, receba, pois, os nossos parabéns, você chegou. Eu cheguei, nós chegamos, obrigado, meu Deus. Tem manezinho de 15 anos de idade se destacando também nos ringues, a raça é boa e quem disser ao contrário mente. Põe na tela amarelo, o atleta Nabar, que acaba de trazer do Rio Grande do Sul o título de campeão no último final de semana de Muay Thai, é um menino prodígio do Ribeirão da Ilha, que vem conquistando muitas vitórias e com elas milhares de seguidores na sua rede social. O lutador da Academia Muay Thai Brasil, Floripa, promete ser o melhor do Brasil da sua categoria. Moleque tem futuro e não tá para brincadeira. A nossa ilha, a propósito, como tenho mostrado aqui, ó, tá assim, açucadinha, açucadinha de campeões. Em São Paulo, outro manezinho do Campeche, sul da ilha, batalhador que vem ganhando tudo é o Marcelo Valadão, que no final de semana venceu em São Paulo o Open ADCC Brasil na categoria 91 quilos. Nossa nova estrela, Marcelo Valadão, trabalha na travessia da Ilha do Campeche e é segurança privado. Tá precisando de uma bolsa atleta para lutar nas gringas. Aliás, já foi lá. Estudantes do bairro Educador aproveitaram a proximidade da sede do Morro do Mocotó, com um imperial hospital de caridade, e foram até a Capela do Menino Deus conhecer a imagem do Senhor dos Passos e a história da procissão que acontece há mais de 250 anos aqui na capital catarinense. Põe na tela amarelo. Agora tive vontade de ser essa menina e fazer um carinho nessa mãozinha aqui. Lembrando que a procissão do nosso Senhor dos Passos, o santo da nossa ilha, é neste final de semana. Todos para a Praça 15. A cidade fiscalizada pelos seus moradores. Põe na tela amarelo. Aí, Cacau. Cacupé é um pedaço do paraíso. Mas olha só. Isso aqui é uma vergonha. Faz mais de mês que temos água direta aqui nesse trecho. O muro do vizinho aqui, olha só como já está. Tem tanta água que leva. Absurdo. Bem na frente do paraíso. É, e fiquei sabendo pelo Menino Brasil que taparam esse buraco aí. Mas a água continua. E logo, logo, o buraco volta. Uma semana depois, eles arrumaram aqui, olha. Uma das ruas mais movimentadas de Florianópolis. Os buracos voltaram. Que barbaridade. Essa derruba motocicleta. É impressionante como essa turma da prefeitura sabe fechar um buraco, né? É, como voltar os quatro buracos na rua Delminda Silveira, super movimentada, onde o serviço, mais uma vez, não foi o mais recomendável. Não é possível fechar os mesmos buracos quatro, cinco vezes por ano. Aí tem coisa, como diz o manezinho. E vamos conhecer agora uma grande história de vida de quem venceu estudando. Põe na tela aí, amarelo. João Ayrton de Betio, nosso leitor e telespectador de muitos anos, saiu da Rocinha e Lauro Miller para Floripa em novembro de 1970 para trabalhar e estudar. E aqui se formou em Engenharia Elétrica e professor do Ensino Técnico na UFSC. Como já está aqui há 53 anos, já se considera um manezinho da ilha. De Betio foi também coordenador e professor do curso de eletrotécnica da antiga Escola Técnica Federal de Santa Catarina, atual IFESC. Por 25 anos e engenheiro eletricista da Celeste de 1980 a 2020, quando então se aposentou. Neste final de semana que passou, João Ayrton reuniu seus familiares na ABC Celeste em Tubarão, onde a família mora, para comemorar seus 70 anos bem vividos. Mas o aniversário dele é dia 19 de março e com certeza com uma nova comemoração. Aí mais restrita e na cidade que veio morar a nossa Floripa. Está faltando polícia e sobrando craqueiro nos ingleses. Fiquem atentos. Rapaz, olha a coisa que não dá para acreditar, bicho. Fui no correio postar um lance para um amigo meu, hein? Uns adesivos aí que eu fiz para ele. O cara estava dormindo no estacionamento. Estacionei fora, longe dele. Achou ruim. Entrei no correio para fazer a postagem. Estou lá conversando. Veio um cara dizendo, ó, o maluco está lá fora. Vandalizou tua moto. E tu fica ligado que ele está te aguardando ali na frente com uma faca na mão. Fui lá fora. O cara estava com a faca. Veio para cima de mim. Saiu correndo. Peguei ele. Derrubei. Ele tentou se refugiar dentro de um estabelecimento comercial aqui. Puxei para fora, porque senão ele ia destruir o estabelecimento por dentro. Com a faca na mão. Não queria largar a faca. Imobilizei ele. Estou aqui aguardando há 40 minutos. Liguei para a polícia de novo agora e disse que não tem nem previsão. E aí, como é que eu faço? Vou ficar segurando esse maluco aqui até que horas? Até a polícia chegar. E aí, o que eu faço? Não leva para casa. Aliás, esse é outro problema seríssimo aqui na nossa cidade. Além dessa turma que está botando fogo em caminhão de lixo. Esse ano ainda não anunciei o dia e o mês da feijoada do cacau. E muita gente já cansou de esperar e foi para a cozinha. Cacau, meu amigo! Já que está demorando a tua tão prestigiada e famosa feijoada do cacau, eu resolvi fazer na minha casa uma feijoada caprichada. Porque é o seguinte, ó. Feijoada, ano novo, tem que ter a feijoada do cacau. Beijo no teu coração, meu ilustre. Estou aguardando tua feijoada. Grande, Fernando. Fernandes. Essa tu não convidou, né? Então, vou aproveitar para dar a primeira novidade da feijoada do cacau deste ano. Foi na tela aí, amarelo. Feijoada do cacau para você comemorar conosco no Dia dos Namorados e abertura do inverno. Dia 15 de junho, no P12, em Jureireim. E você não perde por esperar. Foi na tela amarelo. E como hoje é sexta-feira, que tal encontrar na Lagoa da Conceição o Miguel Schmitz, o Pedro Félix, Teco Padarates, Tuca Oculto, Jerry Dudaza, Gui Ribeiro, Wagner Cachaça, Jack Thompson, Rodrigo Aldino Marcelo e Marcelo Careca fazendo um som raiz, brother. É o salão de festa a vapor. É o salão de festa a vapor. Daza é o som da raça. Raça é boa. E quem disser o contrário, mente. Bye bye, shalom, ademanha. Até segunda, se Deus quiser. Um bom final de semana pra todos. Especialmente pra você, Polito. Tchau. Obrigado, Cacauzão. Ótimo final de semana. E até segunda que vem.